Vem bem, respira, vamos começar a crescer, começa a caminhada e puxa, calcanhar o estoque lá atrás do quadril, prepare, bate dois, dois. Prepare, solta o colo, calcanhar o estoque lá atrás do quadril, solta o lado, solta o peso. Prepare, estira, estira, vamos, vinha, toque lá atrás do quadril, vai subir. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Toca, 2, 2, 1. Vamos fazer a nossa gordura. Sobe o joelho. Sobe o joelho. VCs, pés, pés. VCs, vcs, vcs. Vamos fazer o nosso pão de pé no núcleo, ok? Preparados? Respira, cada um no seu limite, cada um na sua intensidade. Lembrando que os saltinhos são as pontas dos pés. Vamos, vamos, vamos! Não acabou ainda. Só estamos aquecendo. Prevário, vamos fazer polichinelos e as tesouras. Ok? De novo. Um, dois, três, quatro. Segura quatro. Dez, três, um, abriu. Um, dois, três, quatro. 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 Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. 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 A gente está chegando agora no 3, vamos estar e continua, a caramba é a seguinte. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Preparados? Vamos começar os polispernos. Ok? Respira. Uma. Começa. Duplos fechados. Agora. Está cansado? Mais um simples. Bora, Sina. Calma aí. Continua. Só mais 10 segundos. Puxa. Despera. Piso penteando o solo. Trabajando o sol para trás. E participando o bumbum. Trabajando o sol para trás. Dois. Dois. Puxa. Sobe, Roque. Continua. Repara. No. Tranquilos. Duplo. Agora que temos. Prepara. Três. Dois. Só mais um pouquinho. Três. Dois. Respira. Não parem. Terceira música. A música um pouquinho mais rápida. Um pouquinho mais forte o treino. Cada um no seu limite. Recupera agora. Vamos ter bastante corridas. Vamos ter tesouras. Bola de chinelo. E o nosso sprint. Passe. Respira. Exercícios são muito simples. Só que aeróbicos. Bora. Vamos começar. Puxa. 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 Continua. Prepara. Puxa. Continua. Puxa. 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 3, 2, 1, vamos fazer altos e baixos, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, desce, 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 desce. Preparado. Vira o treino, esplente, corrida, curta e rata. Três, marcha, dois, sobe, um, acelera. Três, dois, sobe, um, acelera. Um, acelera, respira. Não, filhos? Dá para continuar? Recupera. Vai ser dois. Vai vir o descanso. Um, dois, três, quatro. Quatro, três, dois, um. Quatro, três, dois, um. Quatro, três, dois, sobe, um, acelera. 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 Um, dois, três, quatro. Recupera. Tchau, filhos. Deu para aquecer, deu para treinar, fazendo o nosso treino. Vamos pegar o nosso pantalhão aqui. Vamos partir para exercícios de sol, tá? Recupera, respira, pode começar os nossos exercícios de sol. Vamos trabalhar peitoral, tríceps, abdômen e a lombar, ok? Vamos para o sol, respira, braços abertos. Mais que a altura do seu ombro. Eu quero que o seu cúmulo se arruca o pudeu. Daque e desce do pudeu e clica na altura do seu ombro, ok? Vamos lá. Ombro vai descer, vai no fundo. Desce. E desce. Bora. Bora, bora. Desce. 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 E desce. E desce. E desce. Reca. E desce. Respira. Agora vamos nos braços. Um canal cura do seu umbro. E eu vou descer o culeiro fechado. Veja o culeiro. Vai trabalhar o bíceps. Desce o culeiro. Não passa mais com o seu corpo. Ok? Prepara e desce. Funciona. Novamente. Mais uma. Mais uma. Segura mais. Vamos nos braços afastados. E vamos fazer duas repetições lá. E vamos subir. Ok? Respira. Está fácil. Faça a croncha que faz repetição. Cuidado com isso. Joelha-se. Ok? Prepara. Desce dois. Desce. Dois. Sobe. Dois. Sobe. Dois. Dois. E agora vamos voltar para os braços fechados. Vamos, siga lá para o corpo, até a vez, e sobe. Prepara, desceu. De novo. Sobe. De novo. De novo. De novo. Sobe. Descira. Tranquilos. Vamos fazer a trancha agora. Contra o agrone, contra o agrone. Tá? Postei na trancha. Até o agrone, lá no céu, ok? Bora! Tranquilo. Segura. Marque. 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 Respira, tranquilos. Vamos partir agora com a última música. Vamos começar a relaxar e alongar. Vai abaixar a nossa perfeição cardíaca. Vamos recuperar o nosso cargo. Respira, tranquilos. E vamos deitar devagar para cima. Vamos recuperar o nosso cargo. Respira, puxa para o ar e solta uma boquinha. Vamos deitar. Abraça as duas coxas. Solta uma perninha. Troca. Solta as duas e relaxa os dedos. Subiu as pedrinhas. Feche os joelhos. Braços. Afastar os laterais. Gira o quadril. Joga para o lado. Volta. Deixe o quadrinho para baixo. Quatro apoios. Seca lá em cima do quadril. Sobe. Sobe. Desceu. Joelhos. Isso. Com o pezinho. Volta a doce e sobe. A doce e sobe. Olha o ponto fixo. Pega o pezinho para trás. Mexe a coxa. Solta e pisa novamente. Pisa. Sobe a coxinha do pé. Segura. Sobe a coxinha do pé. Troca. Pisa novamente. Sobe a coxinha. E aí. Sobe a coxinha do pé. Afasta. Mãozinha ao bar. Sobe o seu quadril à frente. E aí. Subiu. Solta só o seu peso corporal. Vai tirar a coxinha do pé. Sobe o seu peso corporal. Ombro sobe e desce. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Puxa bastante. E solta. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje de aeróbico. Espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira é o nosso treino funcional. Separem já o seu colchonete. Suas garrafinhas. Preparem sua almofada. Sexta-feira, às três horas, o nosso treinamento funcional. Ok? Vamos abrir agora para ver quem fez a aula. E bater um papo com vocês. Qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição de vocês. Até mais. Até mais.